Se proteja aí dessa chuva, viu? Minha gente, o babado tá demais essa chuva aí, viu? Deixa eu pegar esse mural do AN, hein? Você sabia, minha sócia, meu sócio, que essa chuva aí pode mexer no nosso bolso? Mexer diretamente mesmo. Porque assim, quando o seu Pedro manda o cacau cair de comforça, um bocado de coisa fica mais cara. Por exemplo, vai na feira, por exemplo. Aí você vai chegar lá, pega um quilo de uma cebola bonitona como essa, desenho de Carla Gaurão, nossa colaboradora daqui do AN, sócia também. Vai ter que chorar, meu amor, daquele jeito. E pagar, ó, quase R$ 8,00. Estou te dizendo, ficou mais cara. Veja mais detalhes agora na reportagem. R$ 4,70, R$ 5,07. Algumas pequenas, outras maiores, brancas e roxas. O preço e características mudam de uma banca para outra. Mas o fato é que em toda a feira, o preço da cebola aumentou. O preço duplicou, subiu mais 50%, mas é questão de época. Mas um dia eu acredito que vai baixar. Não vai ficar nesse tempo, esse não. Normalmente eu compro cebola para duas semanas. Aí eu compro uma parte, eu boto na geladeira e a outra eu deixo usando. Quando está mais baixo, aí eu compro às vezes 3 quilos. Entendeu? Quando está mais alto, eu compro 2 quilos só para uma semana e para outra. No período chuvoso, o cultivo da cebola é prejudicado. Solo encharcado pela água da chuva e pouca luz solar são alguns dos fatores que influenciam no aumento do preço do produto. Se você chove muito, o que acontece? O próprio oxigênio precisa estar no solo. E se você entope os poros do solo com água, falta oxigenação para o tubérculo da cebola. Então o que acontece? Nessa condição, esse tubérculo pode, vamos dizer assim, apodrecer. Diferente da cebola, hortaliças como cebolinha, coentro e hortelã não sofreram alteração no preço. Está diminuindo o preço, porque já está crescendo, está tendo crescimento das hortaliças. E aí com a chuva melhora mais. Aí com a chiade vai, a tendência como já está sendo, já diminuiu valores. E o que falar do nosso delicioso acarajé, hein? Além da cebola na salada, a baiana mostra o pote com cebola cortada e diz que usa 8 quilos do tempero por dia na massa dos bolinhos. Pode estar caro ou barato, ela tem que ter a cebola a mesma quantidade. A carajé sem cebola não dá, a carajé é certo não, viu? O negócio é economizar em outras coisas, em outras verduras, mas cenoura vermelha, por exemplo, que é só de vez em quando, mas caprichar na cebola porque o sabor é imbatível. Cebola é prioridade, bebê! Agora...